O único que vai lá da Cifreira aqui você encontra organizações de campeonatos online de FIFA para PS4 O WhatsApp está aí na tela e o Instagram e o Facebook na descrição do vídeo Bora lá galera! Salve, salve galera! Meu nome é Leonardo Machado e eu falo aqui do canal Lara Gamers Vamos fazer um joguinho aqui da temporada, eu estou na primeira divisão, já fui campeão uma ou duas vezes, não me lembro E vou fazer um joguinho aqui com o tal de Chico, não sei quem que é Vamos ver o que vai dar esse jogo Peguei o Barcelona, ele pegou o Real Vamos lá para o jogo galera Veja aí a escalação do Barcelona para hoje 4-3-3 com pontas abertas É o esquema escurido pelo professor Caio Ribeiro, sua análise Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão Abrir o jogo e ir para cima E é nóis Confira aí a escalação da Juventus de Turim E eles entram no 4-3-3 convencional com pontas abertas Esquema que cria siglas como MSN, BBC e outros por aí Eu gosto muito, cria muitas opções de jogada pelas laterais É assim que o futebol tem que ser Alexandro Olha o cruzamento E o cruzamento foi nas mãos do goleiro Chegou firme a defesa Se ninguém chegar, meu amigo, vai avançando A bola está indo de pé em pé, perto da área Está difícil de achar espaço para finalizar O lateral marcado para a Juventus Está difícil aí, viu A bola não sai do campo de defesa aí Vai, vai, vai Vai, Messi, isso, Messi Tocou, Messi Esse aí não precisa apresentar para ninguém Foi, continua sendo uma peça fundamental em qualquer time Em qualquer liga, de qualquer país Sabe como ele chama, cara? Lionel Messi Monstro Foi foda, professor Um extraterrestre no meio de futebol Está aí o Higuaín Um cara que pode decidir o jogo em 5 segundos Tem que ter muito cuidado com ele Ele não apenas finaliza com muita precisão Mas também passa e recebe muito bem Aí é nóis Chegou o desarme, empocando pela linha lateral Só vou ver esse jogo aí Para conseguir ficar o título Se eu perder Ai, que dó Perdeu a posse de bola Marquísio Suárez E lá vem Barcelona Que coisa que eu fiz Marquísio Suou a camisa Para pegar essa bola Ah, fala assim Mas não é nóis Uma tabelinha das antigas Nossa senhora, viu? Vai chegando bonito Vai de cabeça Sai, Zinca Aí é nóis Sérgio Sai, Lucas Sai, Lucas Que eu fiz Ganha a dividida Iniesta Recebeu de volta E tem Barcelona No ataque Olha só Vou dar a bola Se não vai adiantar nada Olha o chute do Suárez Defendeu o goleiro Deveu ter tocado ali embaixo Ganhou Vai, Lima De bala Ah, não Nossa, de bala Carraço de Barça Não Funcionou Funcionou Tá difícil, galera Tô tentando aí, mas Oh, caralho Olha o que deu ponto aí Que vergonha Quanto mais repetições Melhor Lance sensacional, Caioba Que habilidade Não teve medo De ter que deixar Você tá vendo se difundem As crianças aí Elas não param O que é que tá lá no quarto Sabe? Aí faz mal barulho Iniesta Rakitic Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Eles vão tocando muito bem a bola Veio o chute O zagueirão tava no lugar certo Ai, caralho Que bosta que eu fiz agora Vai pintando uma boa jogada por aqui Ele chegou bem na bola Acabou cedei Escanteio De soco Tira o goleiro Ai, que suco, galera Não faz brincar Não faz brincar Vai pintar ataque perigoso É muito passe E nenhuma objetividade Eles tocam a bola Esperam o melhor momento Pra dar o bote Droga Quadrado Tá difícil Tá um jogo muito feio Muito trocado na verdade Tem toda a bola Tem toda a bola Se entregou de graça pra defesa De bala De bala Se ninguém chegar Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Tira o goleiro Há que dit Tá um jogo muito feio Vai começar a jogada Acabou o primeiro terremoto aqui, galera Vamos lá Eu tive 48 bolas de bola Contra 52 Tá bem equilibrado o jogo Até número de faltas Dividida Finalização Foi isso mesmo Por isso que tá 0x0 Ninguém fez nada nesse jogo não O Caio já comeu Todos os sanduíches Que deram pra gente Então vamos para o segundo tempo Vai Neymar Puxando o ataque Suárez Nada feio Pianite Ótima troca de passos Cruzamento feito O que que é isso? O que que é isso? Iniesta Ah, fala sério No lateral No lateral O lateral marcado para a Jubei Lichtenstein Marquísio Vamos ficar de olho nesse ataque Chegou a marcação firme Lateral No lateral Não Não Defendeu o goleiro Precisou se esticar inteiro Apareceu muito bem a defesa Suárez Iniesta E ele se manda pro ataque com a bola O que é isso? O que é isso? Não é assim Puta que bosta Meu óbvio Ah, que merda Isso é nóis, galera Zero a zero Jogo muito feio Vamos se dizer Ai, que droga E o outro time pega a bola Eles tocam a bola com paciência Esperando o melhor momento Para finalizar Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo O time retoma a posse de bola No meio de campo E tem Barcelona no ataque Ah, chuta a vulta ali Vaca, Suárez Chuta direita essa bola Olha, é nóis Não, não Não pode ser ele agora Ótimo passo Desmontou a defesa Azamoa Marquisio O Messi não tá assim Boa chegada da zaga Alexandro O relógio tá marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Dividido E a bola tá solta Vamos dar uma olhada Na posse de bola Vamo lá, Messi Tem um trabalho Ah, vai, Messi Não, Messi Não, Messi Arrancada é boa E pode ser perigosa Messi Que isso Nossa, goleirão Ah, não Ah, não Tá tirando Outra coisa que eu quero entender também É por que que eu tô com o fone Sendo que ele tá desligado Eu tô gravando no celular Eu sou muito burro Realmente, ele foi muito infeliz no lance, Thiago. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. O time precisa de nervos no lugar depois desse gol contra. Falta da certeza. Foi falta de vergonha nisso. Obrigado. Não, ganha o gol. De bala. Lichtenstein. Abriu na lateral. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Messi. Carlos Ribeiro. Tá aí Lionel Messi. Quem é melhor? Messi ou aquele outro cara lá que fez um gol de mão? Para mim, como um napoletano, é difícil reconhecer isso. Mas hoje o Messi, Thiago. Eu também acho o Messi melhor. Esse tipo de troca de passos... É, galera. O título da primeira vai ficando cada vez mais difícil. O máximo que eu vou conseguir aqui é um empate, pelo menos. 84 minutos. E vela ainda, né? Viva aí! Nossa senhora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Suárez, Messi, aí não vale, né? Falta marcada. Seu só barulheira caiu, isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida quando joga junto aumenta o... HACKETIN! Puta, que pariu, que bosta. Foi muito com gente que ganhou o gol. Muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Thiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Faltou um pouquinho de sorte. A arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Lionel Messi no comando da tarde. Não, sim, não. E o outro time já tá com a posse de bola. Claro, certo. De bala. Olha, meu filho, eu preciso de três minutos. E a defesa acabou com a festa. Pega, galera, é isso aí. Quem sabe na próxima eu dou mais forte, valeu? Não esquece, se inscreve no canal, dá um like aí, dá uma ajuda. Vamos lá, galera. Um abraço. Fui. Crise, Caipão. Oh, let me know when you wanna go. I can be the one trying to let you know. Oh, let me know, don't let me go. I can be the one for you. Don't let me know. 這'd be one for you.